Então o Afrodite Sapuro já está na tela e nesse vídeo a gente vai fazer aquele all-in pra ver se vai dar boa ou não a sorte aí do Afrodite Sapuro. Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenxam que é a Waker. Então bora lá só ligar as luzinhas aqui que eu esqueci. Mas é isso que a gente começa aí, aquela sumoração no Afrodite Sapuro e dá aquele recadinho, né, que ficou aí pendente do vídeo da manhã, que é o caça ao tesouro. Ele chegou aqui pra mim 5 horas atrás, eu estou gravando esse vídeo a 4 da tarde, então na minha conta pelo menos chegou entre 11 da manhã mais ou menos, 10, 11 da manhã, tá ok? Então quem entrou no game até umas 10 da manhã talvez não tenha encontrado no e-mail. Então dá uma colada lá que deve ter chegado aí no e-mail seu também, ok? Então deixa eu dar aquela resgatada aqui que a gente vai tentar a sorte no meu caça ao tesouro, ver se vai dar boa ou não. Ficou até mais barato, né, afinal de contas a gente nem teve que gastar gold pra fazer as trocas também. A primeira rotação veio nada, ó, veio uma pedra de ativação, tá? Ah, baú não, cara, pode vir baú. Ó, fragmento, muito bom. Um livro? Cara, eu consegui um livro. Eu consegui um livro, gente. Olha só quanto tempo, acho que é o primeiro SS que veio nessa conta aqui, eu consegui um livro, velho. Muito bom. Então é isso, já consegui um livro aqui, já consegui um upskill na minha outra conta também. Então, cara, a cada dois anos dá pra você pegar aproximadamente uma vez ou três anos. A cada três anos dá pra você pegar uma vez aí. Fica aí, né, aguardando que um momento as coisas podem acontecer, tá certo? Também vamos rodar aqui a roda da infortunia assim que destravar aqui, né, pra ver se vai dar boa ou não. Então vamos lá, vontade estelar, amizade, cosmo, será que eu vou acertar de novo? Então, cosmo, amizade, agora vontade estelar. É, né, nada tão fora do previsto, né? Então temos que trocar aqui também as 45 geminhas. Deixa eu colocar aqui as 45 geminhas da minha conta, cadê? Pra gente fazer aquele show de horrores. Espero que não, né? A última, pelo menos, não deu ruim, né? A gente pegou a carta inteira do personagem, que nem... Cara, quem que foi o personagem anterior? Nem lembro. Era o Camus? Acho que era o Camus, né? Mas não era o Camus, não é possível, era a Ares. A apresentação do Afrogeek Sapuro ficou até ok. O problema é que eles estão reaproveitando a animação e colocou ângulos diferentes, pelo que parece, né? Ele rodopeia igual a uma rosa. Enfim, então vamos testar aqui a minha sorte. Estou com quantos aqui temporários? Eu peguei no fim de semana também, né? Mais 45. Então temos bastante gemas temporárias aí. Nunca acho que o peixe... Brilhando de roxo, né? Então, vamos tentar aqui em algum personagem SS. Vamos ver algum personagem aqui que eu gostaria de upskill. Fênix não, relógio também não. Então vamos aqui, ó. Vai vir esse seto, não sei se é Athena. Cadê? Cara, eu não acho, né? Eu tenho uma dificuldade de achar... Ó, Minotauro. Então vamos lá, Minotauro aqui. O Gordon que até hoje não apareceu. Inclusive, já fica aí, né? Uma informação pra vocês que lá no servidor japonês, eles deram o Gordon como evento. Um evento de você logar sete dias e fazer algumas missões, que vem normalmente no aniversário. Eles deram o Gordon, não. Espero que não espere até o aniversário, mas já tem muito tempo que o Gordon não aparece aí pra gente, né? Enquanto eu faço aqui a somuração do Afrodite Sapuri, eu vou falar um pouquinho das minhas expectativas dele pro meta, como também dele pras minhas contas, né? Fazer aquele bate-papo e tal, né? Enquanto o show dos horrores fica aí de fundo. Então, pra começar, nada. O Afrodite Sapuri, como muitos de vocês já sabem, ele deu uma flopada lá no servidor japonês. A taxa de uso dele é bem baixa também. Muito, acredito eu, que é pelo fator dele ser um personagem muito mais coringa, né? Depender aí da unidade do inimigo ter curandeiros. E lá no servidor chinês, eles não usam tantos curandeiros assim. No servidor global, a gente vê um pouquinho mais de curandeiro, pelo menos no Imortal, porque é onde eu mais jogo. Eu vejo alguns curandeiros. Isso praticamente, mas a gente vê muito Ogseus. Lá no servidor chinês, a gente vê mais Ogseus. Mas é que eu encontro algumas Saors e tal, é mais variado também. Isso aí é um problema. Os fragmentos estão vindo muito bom. Isso aí é um problema pro Afrodite. Outro detalhe também, é que caso você vença com o Afrodite, o inimigo também pode dar o bait de tirar, talvez, o seu Ogseus, né? Que é um dos principais personagens aí no meta, que o Afrodite vai praquecer também. E mudar toda a sua comp, colocar uma comp de Depthold, de tapinha e tal. E aí o Afrodite vai dar aquela praquecida. Caso você tenha vencido com o Afrodite e aí repita ele também. Então tem alguns fatores que prejudicam demais a consistência de você querer usar o Afrodite e Sapuro em toda mão. E se a partir do momento que eu tenho essa estratégia, ah, eu venci com o Afrodite e Sapuro e eu não vou repetir ele, automaticamente, não que ele seja uma unidade ruim, mas ele tá diminuindo sua taxa de uso também, né? Não que isso aconteça, por exemplo, com a Pandora Curandeira. A Pandora Curandeira, lá no servidor Japa, ela é bem usada, mais do que a Saora, inclusive. Eu acho que é pelo excesso de Afrodite Divino, né? Que ela é bem interessante contra ele também. A gente já tem até um vídeo aqui no canal, né? Como jogar bem aí com a sua Pandora. Que a Pandora hoje, graças ao Afrodite Divino, ela tá bem jogável. Eu mostro a minha formação pra vocês. Vou deixar nos cards, caso vocês tenham interesse nessa mini-review e sugestões de build também. Da Pandora, que é uma personagem aí bem acessível, né? Tem upskill dela, a gente pega cópias dela. Quem tem conta mais antiga vai ter ela bem upada aí também, enfim. Então, esse aí é um dos fatores que prejudica na taxa de uso do Afrodite Sapuri. Outra coisa que não acontece no chinês, mas que vai acontecer aqui no global, é que a gente já tem um spoiler do Sage. E por ter um spoiler do Sage, faz com que a galera desmotive também. Porque o Sage se mostrou mais interessante do que o Afrodite. Embora um pouco mais genérico, já que o Afrodite Sapuri tem aí a sua singularidade. Mas o lance do Sage, ele é mais game change, né? Ele é mais fácil, ele se adequa mais à meta, porque ele não depende do inimigo. Ele depende de você montar uma build que tenha uma sinergia aí legal. Mas mesmo assim, eu vou pegar o Afrodite, que é o que eu faço sempre, né? Normalmente aí eu invisto 20 livros por unidade todo mês. E aí eu vou mantendo tanto de personagem com upskills, mais ou menos. E eu pretendo usar o Afrodite pra deixar ele mais guardado. Acredito que eu não devo utilizar ele tanto. Vou usar ele algumas vezes pra trazer as minhas primeiras impressões com o Veredita aí. E na semana que vem com vocês também. Mas possivelmente ele vai ser tipo o muu divino. Joguei, mas se eu quiser subir de rank, aí eu não devo usar o Afrodite, né? Ainda mais que ele não vai ser uma unidade que vai ser full 5, né? Eu tô imaginando que eu devo usar o meu 4, 4, 3, 4. A minha expectativa é que eu utilize ele é 4, 4, 3, 4. E depois, né? Se eu pegar mais cópias dele futuramente, deixa o full 4, né? Que ou deixa ele 4, 5, 3, 4. Ainda não sei. Opa! Ou 3, 4, 4, 4. Tô nessa dúvida. Talvez 3, 4, 4, 4. É realmente aí... Tá difícil, tá difícil. Realmente eu não sei. Vou refletir sobre isso. Mas qual que vocês acham melhor? A skill 1 diminuindo mais defesa. Ou a skill 3 causando mais dano. Então mais 3 fragmentos aqui. Uma estratégia que dá pra utilizar com a afrodite também é com o elfo de sangue, né? Então você pode tanto acumular o elfo de sangue no inimigo quanto o seu próprio veneno, né? Então vai reduzir bastante a defesa dos inimigos e fazendo com que você potencialize mais o seu dano também. É uma estratégia que eu estou querendo mais utilizar do que deixar ele de depressa. Deixar ele mais de debufador mesmo. Vamos lá. Tá, cansei dessa constelação. Falando da Pandora, falei tanto dela e ela apareceu. Vamos em outra constelação aqui que o Minotauro deu uma flopada aí pra gente. Vamos ver aqui. Relógio. Os Eros. Juni não. Naschi não. Vamos lá na Pavão. Não é que a gente sabe que a Pavão não vem aqui? Então vamos no Pavão que no lugar da Pavão vai vir aí o nosso Afrodite Sapure, né? Então vamos lá. E outro fator também que desestimula, até mesmo o investimento no Afrodite. Opa, seis fragmentos. Já gostei, hein? É o lance da gente ter uma noção que poderá ser anunciado em qualquer momento o SSSX, né? E aí a gente tem que guardar os livros nele. Olha essa senhora, hein? A gente tem que guardar os livros pro SSSX. Normalmente eu gosto de deixar 40 livros, né? Para o SSSX. Já calculando o que eu vou gastar agora, já que o SSSX vai vir em junho, né? Pra gente aí. Já que em maio vai vir o nosso Grande Mestre Sage. E agora eu fiquei hypado, galera. Fiquei hypado. Eu quero o Grande Mestre Christian também. Porque o Grande Mestre Christian com a túnica preta dele vai ficar show. É, aqui também não tá muito bonito, não. Essa pavão. Ó, falando em Xion. Vão aqui no Xion, vão no Xion. Vão no Xion. Pareça o Xion Sapura aqui pra mim, né? Do Xion Gold. Não vai rolar, não vai rolar. Olha, Defteros, Defteros. Eu já vou gravar o vídeo seu aí, inclusive, hein? O nosso bonecão de ouro aí, de gêmeos. O CR, vulgo, maio, né? Aqui pra gente. Ou é esse mês? Ou é esse mês? Cara, o Defteros é desse mês, hein? Olha, o Defteros vai chegar daqui três semanas, ó. Olha, veio uma exclamação, hein? Tá empolgado, hein? Veio uma exclamação, mas não veio nem o Anfrogic Sapuri. Infelizmente. Mas veio até dar aquela bugada ali. Vamos lá. Agora deve custar aparecer um S, né? Veio três S de uma vez. Opa, mais fragmento. Pode continuar vindo fragmento. A gente pegando em comenda de 400 gemas é o ideal, né? Vamos lá. Hum? Pô, Lune. Olha, que delícia, cara. Que delícia. Pô, agora eu já tô vendo cinco fragmentos. Agora a GTL ficou mal aberta. Agora a GTL ficou mal aberta. Eu já tô gostando. Vamos lá. Triste, hein? Triste, hein? Triste, hein? Ai, ai, viu? Tortura. Já são aí mais de dez minutos de gravação de vídeo, de sumos. E nada, dois fragmentos. Tá, aqui tava legal, mas vamos tentar mudar. No chão, ele tava generoso aí pra gente. Ah, vamos aqui no... Pô, no Deus do Submundo, né? Quem reviveu aí, né? O nosso Afrodite. Então, se ele reviveu a Afrodite, isso quer dizer o quê? Que ele vai invocá-lo aqui. Isso faz todo sentido na minha cabeça, ó. Pô, mas invocou o Spectre errado, velho. Não é honrada, não. Nossa, que zica. Era outro que é Sapuri. Era outro que é Sapuri. Vamos lá. Desta vez que o próximo S vem é uma Sapuri, hein? Correta. Cadê? Sem Sapuri desta vez. E sem fragmentos também, né? Um fragmento. Cadê? Cadê o Deus do Submundo chamando nós aí? Cadê? Seis fragmentos. Pô, chamou. Ele tá chamando. Ele tá chamando. Ele falou, vem, vem. Seis fragmentos. Foi show. Vamos lá. Cadê, gente? Ó, três fragmentos. Pô, tá dropando legal, hein? Se tá vindo mais de dois fragmentos, tá dropando legal. Ah, beleza. Vamos lá. Mais uma. Parou de vir S. Parou de vir S. Como assim? Que isso? Aí depois cancela aí o Cavaleiro do Dico 3D. Veio errado de novo. Eles não querem fazer o Next Dimension 3D. É por causa disso, ó. É tudo culpa aí que não venha o Aphrodite rápido. Senão a Toei iria fazer aí o 3D da saga Next Dimension, né? Olha só. Agora se vir outro... Outro juiz. Outro Hada. Aí vai ser muito sacanagem. Aí vai ser muito sacanagem. Hum? Três fragmentos. Beleza. Tá vindo mais de dois, então por conta, beleza. Vamos lá. Então, gente. Acontece alguma coisa? Pô, veio um cara maligno ali, cara. Inclusive, eu gostaria... Eu sou mais que lançasse a A Deusa Quer do que a Exclamação de Sapura, hein? Ó, falando em SSX, vem dois Aloni. Que delícia. O Aloni aqui, ele é full 3, né? Nessa conta. Então, vai ser bem-vindo aí o Aloni, né? Ainda mais que eu acabei de despertar ali hoje. Nessa conta. E amanhã, eu vou despertar o Aloni na minha outra conta. Orfeuzinho. Vocês já despertaram os seus Aloni? Vocês conseguiram pegar o Aloni? Começar a testar ele. Olha o Borboleta. Vem outro espectro, gente. Vem outro espectro. Só tá vindo espectro errado. Tá foda, tá foda. Só sapura errada. Sapura de Borboleta. Nada mais dois fragmentos. Poxa! Mas o Hags aqui também tá foda, hein? Ele não tá querendo ajudar a gente. Ele tá chamando alguns espectro, mas não tá chamando o espectro errado. A Sapuri correta, né? Então, vamos lá. Ah, não sei. E eu nem peguei a skin do Seiya. Nem peguei a skin do Seiya. Eu só peguei a skin da Serafina, né? No evento do Looney. Pra economizar pedras oniscientes. Porque, afinal de contas, quem que vai ser o próximo SSA-X? Ou a Persephone. Ou a Sasha. Já quero pegar de cara, hein? Vamos lá. Nada mais. Tá vindo. Pelo menos tá vindo dois fragmentos. Já são 102 fragmentos. Será que ele vai vir mesmo... Por fragmento? Na luta? Só tem mais 15 fragmentos pra gente pegar aqui, hein? Então, beleza. Falta 12 fragmentos. Agora, se vir, pelo menos eu garanto um upskill dele, né? Opa! Seis fragmentos. Podia vir mais seis fragmentos e a gente acaba com essa tortura. Mas a gente ainda, quando tá dando o tiro, a gente tem expectativa que possa aparecer ele ainda, né? Afinal de contas, é um livro azul que será invocado. Três. Então, falta até três fragmentos. É, o vídeo já ficou longo. Vocês puderam ver. Quer dizer que deu aquela flopada. Vídeo longo não é um bom sinal. Ai, viu, parceiro. Ai, viu, parceiro dele, gente. Então tá, né? Será que é um sinal aí que vai ser revelado aí nos próximos dias a exclamação de Sapuri? Será que o easter egg tá aqui na minha cara? O Sapuri não tem como chegar, né? Porque ele não está na pool. Então não teria como chegar. Tem como voltar aqui? Poxa, veio nada, hein? Ó, então vamos lá. Mais uma vez. Agora no vácuo. Eu acho que deu uns 450 gemas, hein? Foi 450 gemas, não tá tão mal assim. Né? Normalmente dá mais de 500, mas veio muito fragmento, né? Desta vez, ó, falta um fragmento. O inferno. Então vou em um e um aqui, né? Pra economizar a gema. E ver o que que dá. Vou dar aquela acelerada aqui. Beleza, então com 3 sumos, né? Se eu tivesse gastado 10, eu irei jogar 7 gemas fora, né? E deu aqui o 117. E agora eu pego aqui o restante na minha restituição, né? Ripe demais. Vamos ver qual foi o total aqui para pegar o meu Aphrodite e Sapuri. Vamos lá. Ah, deu 200 ali, deu 300 ali, 450, 523. Pô, saiu o cara, hein? Saiu o cara, hein? Que isso? Então o Aphrodite e Sapuri invocado aí na conta. Essa aí foi a minha tortura de hoje. Aquela expectativa não muito positiva, né? Como vocês viram aí no bate-papo durante o vídeo. Mas mesmo assim eu vou pegar ele e vamos ver o que caldo que vai... Que eu vou conseguir fazer aí com ele. Para tentar falar bem dele no veredito, mas expectativas que sejam coisas boas ou ruins. Mais ou menos. Eu acho que ele vai ser mais ou menos aí. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Vou ter que testar ele aqui para passar o feedback para vocês. Mas, cara, vocês já tem pegado seus Aphrodite e Sapuri? Já usaram ele? Ou se já enfrentaram? Deixa aí como que foi a experiência. Gostaria de saber também das suas avaliações. Vou ficando por aqui, então. E a gente se vê no próximo vídeo. Que pode ser aí do Defteros ou da revelação do próximo SSSX. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho